Música E atenção vascaínos, ó Vasco nada! Tudo! Então como é que é, que é que é? Casaca, 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 casaca A turma é boa, é mesmo da fusaca Vasco, Vasco, Vasco! Música 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 Taça de ouro, o Vasco se isola de novo na liderança do grupo A 6 a 1 no Londrina vingando a eliminação do 77 Dudu recebe, dribla 1 e chuta forte Vasco 1 a 0 Música Roseliro centra, o goleiro sai mal e Roberto marca de cabeça, Vasco 2 a 0 Música Roberto bate a pauta, o goleiro olha e a bola entra, Vasco 3 a 0 Música Música Roseliro da Aguina, que passa a Wilson, Cesar recebe, domina e completa rápido Vasco 4 a 0 Música Aí o gol mais bonito do jogo, o único do Londrina, Paulinho domina e bate de virada, pelo gol, Vasco 4, Londrina 1 Música 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 O Wilson passa a Roseliro, o Bec faz a tabela e Roseliro só completa, Vasco 5 a 1 Música 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 Roberto Bax, Vasco 6, Lombrina 1. Transcrição e Legendas Pedro Negri